E aí galera, estou aqui para convocar todos os estudantes e as estudantes para participarem da grande manifestação no dia 31. Fora Temer, não ao golpe e por um plebiscito por novas eleições. Porque nessa crise política que vive o Brasil, a gente precisa confiar na sabedoria do povo e o povo deve decidir sobre os rumos do país.